E a gente vai mostrar agora a situação triste de um entregador que foi roubado e teve seus materiais de trabalho levados pelos bandidos. A moto e o celular. Só restou, gente, a mochila onde ele levava as entregas. O Lucas conseguiu um celular. Agora ele precisa de ajuda para comprar uma moto e para poder retomar o trabalho, que é o sustento da família. Veja na reportagem de Mônica Hermírio. O Lucas foi atacado. Ele foi assaltado. Levaram a moto e o celular dele. De tudo que ele estava utilizando para trabalhar, que é o celular, onde ele recebe as chamadas das entregas e a moto, foram levados. E só restou a bag dele, a bolsa, que ele utiliza para fazer as entregas. Mas só essa bolsa aqui já não dá para fazer muita coisa. Ele, quando foi assaltado, levaram o celular e a motocicleta dele. E espancaram ele. Tanto é que o Lucas, que está aqui com a gente, ainda está com os pontos, né, Lucas? Está com os pontos no olho. Vira um pouquinho assim para frente. Está com os pontos no olho e está com o olho ainda bem machucado, né? Como é que foi que tudo aconteceu? O que é que você lembra do momento em que eles te abordaram? Eu já tinha largado no domingo, tinha largado um pouquinho mais cedo e vinha no caminho de casa. Aí no caminho eu lembro que encontrei dois colegas e cumprimentei eles, né? Depois eu soltei um flash, como veio uma pessoa, foi duas, não sei, e já não lembro de mais nada, porque aí já foi quando eu acordei no HGE. E aí eles tiraram, levaram a moto, levaram o meu celular. Agora eu vou ter que fazer a tomografia da cabeça e isso aí. E essas marcas, né, os pontos na tua testa, porque eles te bateram muito? Me chutaram, né, o pessoal disse que chutaram. E também eu ainda estou correndo o risco de, parece que quebrou aqui e ainda dá a visão do olho. A América diz que tem que ver, porque ocorreu isso também, de perder a visão também. E registrou queixa na polícia, a polícia já está investigando, como é que está? Tá, eu fui lá, fui lá no COD e levei a documentação, né, tudo. Aí eles fizeram o boletim de ocorrência, estou com o boletim de ocorrência aqui e tudo, está tudo aqui. Tudo registrado, dizendo direitinho, está tudo aí o documento. Nesse momento, o que te ajudaria, você está realizando uma vaquinha, né, para arrecadar o dinheiro, para comprar uma moto nova? É, eu fiz, mas até agora nada, sem sucesso. O que eu consegui só foi conseguir só recuperar o meu número, né, que eu tinha antigamente, que eu fui lá na Viva, um amigo me ajudou e eu consegui recuperar esse número, né, só isso. Mas até então, nada, nem um tipo de transporte, nem que fosse uma bicicleta, entendeu, para mim poder fazer as entregas e poder conseguir conquistar de novo, né. Qual o valor dessa vaquinha, Lucas? Eu não estipulei nenhum valor, não, só pedi uma ajuda, só mesmo, não estipulei valor, entendeu. Mas o ideal seria uma moto, né, para você continuar trabalhando. É, como eu também já tenho o costume de aritar e também pela questão do fêmur, né, como eu falei, que se eu trabalhar muito de bicicleta, ele fica doendo, eu tenho os exames ali e tudo, e eu não consigo trabalhar aqui força, mas tem hora que eu não consigo nem sair do lugar quando ele dá crise mesmo, crise forte. É difícil, né, trazer o sustento com as limitações, mas sempre batalhando. É, e aí para completar, eu já sofro de ansiedade, né, tenho remédio e tudo, então tudo isso aí só piorou a minha situação. Uma semana que você não consegue trazer o sustento para casa. E sair de casa, não deveria passar aí para ir no posto, alguma coisa, tá difícil. Mais uma vítima da violência, né? Gente, vamos reforçar aqui o Pix para quem quiser e puder ajudar o Lucas, tá? Anota aí, alô Jacintinho, olha, morador da terra, hein? Anota aí, ou tira uma foto da tela. O Pix é o número do celular dele, o DDD é 82 e o telefone é o 98842-0899, no nome de Lucas Matheus da Silva. Aproveita agora, tira uma foto, vamos ajudar o Lucas Matheus, que foi vítima de um assalto muito violento. Levaram a moto, levaram o celular e vejam o olho do rapaz como é que ficou, né? Bastante ferido, ponto na testa, enfim, além do trauma, uma semana sem trabalhar. Não é mole não, viu? Lucas, tenho fé que você vai conseguir comprar outra moto com a ajuda do povo aí do Jacintinho. Atenção, estou falando que ele é filho da terra, hein? A Jacintinho se unam aí para ajudar o colega de vocês.